Meus amigos, existem algumas coisas que às vezes a gente não consegue explicar, a gente simplesmente tenta entender E hoje eu estou aqui pra tentar entender uma coisa, bom, basicamente hoje eu estou aqui no jogo mais jogado do Roblox, mano Que, pelo que eu sei, é essa maravilhosa aqui, essa coisa esbelta, esse jogo aqui que muitos de vocês talvez já jogam Chamado Pet Simulator, então mano, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com um amigo, já deixa aquele like E velho, é o seguinte, mano, nós estamos falando nada mais, nada menos do que 327 mil players simultâneos nesse exato momento Isso são 7h40 da manhã, então nesse tempo que eu estou falando pra vocês, tem tudo isso de pessoas jogando, tá? Jogando, aonde já tem mais de 2.245.243 favoritos e 1.7 bilhões de visita, mano Imaginar que já teve 1.7 bilhões de visita, é muita coisa Então, mano, por isso hoje eu decidi estar aqui, né, mano, pra ver o que de fato está acontecendo Por que que esse jogo tem tanto sucesso assim, mano? Por que que esse jogo, o pessoal gosta de jogar ele tanto, tipo assim, ele é um jogo de simulador, mano Tipo, né, simulador meio que com anime fighters, eu acho que deu uma, né Mas eu vi que teve muita gente também que estava jogando e continuou jogando Então eu não sei se, sei lá, se o jogo ficou bom Qual que é do rolê, velho Mas eu estou falando, tipo assim, a minha opinião Tipo, o que que aconteceu e tal Os jogos simuladores, eles ficaram tão em alta que acabou meio que dando aquela enjoada Mas, cara, o Pet Simulator é um jogo que, tipo, está sempre assim Eu também falo isso, mas o anime fighters, depois que teve a atualização Ele sempre manteu entre 90 e 100, 70 Tipo assim, né, mano? Então, sei lá E eu estou vendo que a gente tem algumas coisas novas Tipo, tem essa patinha Enfim, eu acho um jogo bem divertido até o Pet Simulator E eu sei que eu devo ter ficado bastante pra trás Antes eu estava até mais perto De, sei lá, de terminar Não sei se eu poderia dizer isso Vou pegar toda a sua mochila aqui Pronto, ó É, molecote É, molecotezinho Cara, eu estou ganhando muita coisa, velho Ok Então, tá Cara, o problema um pouco desse jogo é que eu fico um pouquinho perdido, velho Tipo assim, eu não posso deixar meus pets batendo ali E ir embora Ou eu posso Bom que a gente já dá aquela testada É, eu estou achando que não, né, não vai rolar em nada Nossa, tem muito mais mundo antes Eu lembro, eu acho que antes era só aqueles ovos da esquerda Ah, tá lá Eu acho que daqui a pouco Tá na hora de eu vazar daqui, mano Já tá, já passou da hora, tá vencendo É, eu acho que, mano, eu nem lembro se eu tenho alguma Game Pass aqui Eu acho que não, velho Acho que não, acho que não Mas tem bastante caso você queira Caso você queira ter alguma vantagem, alguma coisa a mais Mas, enfim, mano É, terminar aqui Meus pets não estão dando tanto dano Porque eles são mais pets desatualizados Caramba, deu bastante, hein, velho Será que se eu usar aqui fica Ah, ativei Ah, molecote Vou até entrar aqui, ó Caramba, meu novo mundo Nossa senhora Ué, ganhei algum coin aqui diferenciado Ganhei um presente Caramba, tá da hora, hein Tá da hora Eu só ainda não entendi pra que serve aquela patinha de cachorro ali, hein Cara, eu já não tô entendendo mais nada É, nossa, tem bastante de manóide aqui, hein É, e daí? Como é que a gente volta? Caramba, mano Eu não sei mais nem como é que volta aqui no rolê, velho Mas, cara Eu acho ele um jogo bem legal até Como eu tava falando pra vocês Eu acho ele um jogo bem divertido pra passar o tempo Eu não sei se eu colocaria alguma, né Game pass nele e tal Mas, né, eu nunca vou dizer nunca, né Porque vai que Vai que, né E ó, caramba, mano Isso é muita coisa, é muita coisa Obviamente que com o tempo que a gente for jogando Que a gente for Se a gente for continuar A gente vai, né Arrumando uma coisinha ali Acertando outra ali E talvez compra uns personagens melhores Não sei, mano Eu também poderia tá dando uma girada Ver o que que a gente consegue pegar lá Porque eu acho Que não é só, tipo assim Com o money que você consegue os personagens Você consegue ir girando lá também Só que precisa ter sorte Precisa dos ovos vir coisas boas Né Então, às vezes, essa sorte eu não tenho Eu nunca tenho Ai, eu sou uma negação Nossa Junior test spawned fantasy worlds Tá, não entendi, mas beleza Cara, eu precisava, acho que de patch novo, véi Essa aqui é a true Nossa, demorando pra derrotar isso daqui, véi Tô, tipo, me sentindo fracote Nossa, vai ficar nisso ainda, véi Isso porque eu ainda tô aqui do ladinho Pra cá, qualquer coisa, né A gente ajuda Mas não tem muito que eu posso fazer agora Não sei ficar olhando E esperando Aquele número sumir E o baú também subir Nossa, mas aqui o money É bastante coisa, hein Nossa, agora Pronto Eu acho que, cara Acho que já tá bom Peraí, como é que eu volto agora? É, agora eu não sei como é Ah, tá É aqui, ó Cara, tem todo o sisteminha bonitinho Eu vou lá girar, hein Vou lá girar Não vou perder meu tempo não, mano Vou girar Ué Por que que eu não giraria? Tem uma grana aqui Vou usar ela pra tentar pegar alguma coisa Pode ser que venha coisa boa Pode ser que venha coisa ruim Vou tentar pegar o ovo mais caro 7500 É, vai ter que ser esse aqui Nossa Tá, abri esse Veio um panda Vamos lá Vamos lá Outro panda Nossa, mano Só tá vindo coisa cocô Nossa, só uma pandinha, velho Não Nossa, alguma coisa da hora, velho Ó, ganhei um axolote É, mas Pera Esses daqui, os que eu peguei é melhorzinho Hum Timezinho tá melhorzinho, hein Não tá lá aquelas coisas Mas, mano É isso Eu queria entender um pouco desse jogo Por ele ser tão jogado É Eu acho que dá pra gente explorar mais ainda Obviamente, se vocês quiserem A gente pode trazer mais vídeos Mas, galera Eu vou me despedindo de vocês por aqui Espero que tenham gostado Deixa aquele like Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau E Fulamos